O primeiro a falar dos três estágios da verdade foi Arthur Schopenhauer, mas eu gosto mais dessa versão do Mahatma Gandhi. Primeiro, eles te ignoram. Segundo, eles riem de você. Terceiro, eles lutam contra você. Então, você vence. Esse é um recado para todos os planetas, seja onde você estiver, onde você mora, de onde você veio, não me importa. Esse é um recado para todos vocês. Cada um desses globalistas vão passar por esses três estágios. Não importa de onde eles vieram também, eles podem parecer a pessoa mais santa para você, a pessoa que mais você confia. Talvez aquele seu melhor amigo, talvez aquela pessoa da sua família. Não importa qual delas, ela vai ter que passar por esses três estágios. Eu já fui alguém que ignorou a Terra plana. Eu já fui alguém que riu da Terra plana. Eu já fui alguém que tentou combater a Terra plana. E hoje, a minha maior certeza é que a Terra é plana. Essa é uma das poucas certezas que eu vou ter na vida. Ok? Então, esse é um recado para todos vocês. Aqueles que nos escarnecem, aqueles que dizem que tem prova contra escarnecer. E acabam caindo como folhas perante a verdade. Essa é o que acontece. Essa é a realidade da Terra plana. Não é uma fogueirinha. Não é um grupo aqui do Pace. Não é uma pessoa ou outra que está espalhando isso daqui. A falta de curvatura é óbvia, evidente. Pode ser percebida pelos seus olhos. É só olhar na praia. Você vai ver que ilhas deveriam estar abaixo da curva. Não está aparecendo. Você pode olhar para montanhas. Nunca ficam debaixo do horizonte, monumentos, qualquer coisa. Não importa quem. Desde que a pessoa passe a procurar a curva, ela jamais vai encontrar nenhum sinal de que seja o globo. Só que eles têm muito fé em instituições norte-americanas para acreditar que vivem numa bola molhada giratória. Vida longa e próspera a todos. Vida longa e próspera a todos.